Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês hoje como que tá o pé de tomate que eu plantei aqui no quintal de casa, aqui no fundo do quintal de casa, bem no fundo aqui do quintal de casa, plantei um pé de tomate e eu quero mostrar pra vocês a reação dele, o tamanho que ele tá e ele já apareceu umas florezinhas em algumas pontas dos galhos e já tem tomate pequenininho também. É uma experiência a mais que elas estão fazendo aqui no quintal e eu vou mostrar pra você, vira a câmera pra você ver. Olha aí pessoal, aqui ele tá plantado aqui gente ó, plantado aqui, escorei com a madeirinha aí ó, e aqui ele tem um, olha o broto dele aqui ó, é legal que ele vai crescendo a rama e vai dando broto, novas ramas, cada espaço que ele vai subindo, olha o tamanho que ele tá, aqui ele demonstra tá seco né, mas não, você vai mais na frente e você vê que ele toma novamente uma forma e aparece um broto ali outra vez ó, aí ele vem subindo, olha ele vai subindo, vai passar aqui no pé de boldo, ele vai trançar aqui por trás do pé de boldo, tá lá atrás ó, passando ó, ele aqui atrás gente ó, que é o pé de tomate, subiu, aí ele veio pra cá ó, broto aqui ó, broto aqui outra vez ó, veio pra cá, esse broto aqui outra vez, aí ele abriu lá pra trás ó, tem um broto aqui atrás ó, broto aqui atrás, subiu pra cá, abriu umas florzinhas aqui ó, e aqui já tem tomatezinho ó, tomatezinho ou tomatinho, tomatinho né, uns tomatinhos aqui já na ponta ó, e aqui na ponta tem mais umas florzinhas que tá abrindo aí ó, que abriu, vai abrir mais umas aí, e aqui tem dois tomatinhos ó, bem pequenininho aqui ó, dois tomatinhos aqui, então o bacana da plantação é isso né, é você, é você plantar e ver a sua, a sua planta e dar resultado, olha aqui, tem florzinha aqui ó, olha o tamanhozinho aqui gente ó, do tomate ó, bem pequenininho ó, bem pequenininho, tem outro lado de cá ó, bem pequenininho e a florzinha aqui ó, as florzinhas aqui, deixa eu ver se vai focar, focou ó lá, tomate bem pequenininho, aqui assim ó, deixa eu ver se eu consigo trazer ele pra cá pra você ver, ó, tomate bem pequenininho e a florzinha, ele sai a florzinha aqui e depois essa florzinha vira um tomatinho, bacana né, e o legal que tá aqui ó, esse já tá mais grandinho, logo vai dar pra gente tá colhendo aí, tomate no quintal, aqui nós plantamos aqui pimentão, tem a salsa, cebolinha, vou mostrar aqui pra você, aqui a Fátima fez aqui ó, um canteiro de mudas de couve ó, aqui a salsa, aqui são os pimentões, pimentão também, deixa eu ver se eu achar um aqui com pimentão, tem flor ó, a florzinha tem, tem um pimentãozinho aqui pequenininho aqui ó, ou é flor, não sei, não é flor ainda, mas legal, muito bom você plantar e ver as suas, ver resultado aí, eu vou ficar hoje com esse vídeo aqui do tomate, que é o, ó, bacana que eu queria mostrar pra vocês hoje, ó, então eu vou ficar com esse vídeo aqui, e é o tomate que nós plantamos aqui no quintal de casa, tá bom gente, viu que legal, você planta e você acompanha, você pega uma mudinha bem pequenininha, você planta e acompanha todo o crescimento e depois você vem colher, acho que isso é muito bacana, não tem preço e é gostoso você ter um pedacinho de terra aí, e você não passa fome né, você ter um pedacinho de terra, você planta mandioca, planta milho, planta batata, você não vai passar fome você ter um pedacinho de terra aí pra fazer a sua plantação, tá bom? Forte abraço, fico por aqui, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, caso você ainda não for inscrito aqui no canal, quero pedir pra você agora, vim pra cá, vim se inscrever e fazer parte do canal Hortas e Jardins e o Serginho da Vila, agradeço você de coração que assistiu o vídeo até aqui, quero pedir pra você não ir embora, sem deixar seu like, deixar seu joinha e se inscrever aqui no canal, caso você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, forte abraço, tamo junto, tchau, tchau.